Olha, é óbvio que isso é responsabilidade da empresa. Aí eu tive que abrir o contrato, né? E fui lá ver e realmente tava escrito que a manutenção do equipamento deve ser bancada pela empresa. Consegui os R$ 1.500 de estorno e agora finalmente eu vou conseguir no show da Ana Carolina. Amor? Oi. Você acha que você consegue uma folga no dia do show pra você ir comigo? Consigo uma folga sim. Foi um beijo. Ela me deixou em casa e acabou rolando. Você acha que tá tudo bem? Não. Eu acho péssimo. Eu acho tudo péssimo. Eu preciso de um tempo. Você só pode estar ficando maluca, né? Você precisa de um tempo? Como assim? Tava tudo bem entre a gente, do nada você sai, fica com a garota e agora acabou o amor? É isso? Não, Juliana, é nada disso. O meu pai e a minha mãe, eles se separaram porque ele vivia traindo minha mãe. E eu prometi pra mim mesma que eu nunca ia fazer isso. E eu fiz. Olha só, amor. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá? Ó. A gente não precisa de terminar por causa de um beijo, tá? Você não precisa de querer acabar com tudo por causa de um beijo. Você tá querendo destruir uma coisa que, no caso, nem eu tô preocupada. Eu preciso de um tempo. Eu preciso que você... Eu preciso que você respeite isso. Eu preciso de um beijo. Fala. Fala, caralho. Aí, Felice. Que abraço. Felice daqui no Brasil. Cara, que saudade que eu tava de você. E ó, eu não te deixo voltar mais lá não, tá? Vambora que eu vou te prender aqui dentro da minha casa Acha que eu levo? Ai, sei lá Tô precisando de um tempo pra me encontrar, sabe? Eu entendo, amiga Mas eu te falei, né? Eu só acho que você tem que contar pra ele, sabe? É, mas contar o que? Eu nem achei o que tá acontecendo É, mas não quer saber de uma coisa? Olha só, que eu sei que você tá no Brasil agora Depois de um tempão que você abandonou a gente E assim, eu não te quero ver assim Então, povo, antes de você fazer essa redescoberta de si A gente tem que curtir, tá? Porque eu vou te deixar mais perdida ainda, meu amor Então nem adianta ficar querendo se organizar, não Entendeu? Ai, não sei se eu tô preparada pra isso, amiga Amiga, eu já te falei que o meu trabalho Só vai ter concluído Quando você sair daqui você não lembrar nem seu nome Ai, eu amei esse vestido vermelho aqui Ele tá muito sensacional, sério mesmo Então, eu tava pensando em tacar esse blazer aqui Hum, não sei, não Se você vai colocar um blazer Com esse vestido, você acha? As pessoas no Rio de Janeiro saem de blazer assim? Ai, Carol Então tá, vou tacar só esse vestido aqui Que você quer ver de vermelho fatal, né? Eu quero Tá, agora e a minha roupa Calma aí que eu tenho umas opções Tá, deixa eu ver, vai Bota aí que eu quero ver Tá, eu vou colocar então Eu tenho esse vestido Hum Meio blazer, né? Gostei disso não É Que isso, hein? Mas eu não tô pronta ainda Para de olhar Ah, você que mandou eu olhar Mas tá mal gostosa Gostei Meio descodelosa, né? Mas eu amei Eu com esse vermelho e você com isso daí Arrasou, a gente vai causar na noite, hein? Vamos passar maquiagem, então? Você tem que colocar sua roupa, né? Claro que a gente vai passar maquiagem, né, meu amor? Porque sem maquiagem eu não existo Bom, a gente volta bem cedo E eu prometo que amanhã eu deixo você dormir até a tarde Você deixa eu dormir até a tarde? Aí eu tô dormindo e de repente de manhã você acorda que vai fazer a faxina do mês na casa Mas pior que vai ter faxina mesmo Pra festinha que vai ter Primeiro Festinha Segundo Faxina Ninguém é aqui pra isso, não Ah, Carol Pô, uma festinha, cara O pessoal tá com maior saudade de você Você ficou maior tempo fora Outra coisa Eu mesmo um pouco de sempre Ah, mas vai vir a Cássia, minha peguete Não sei se eu tô no clima de festinha Por que, amiga? Pô, tá todo mundo morrendo de saudade Mas, ó Você vai se divertir Vai te fazer bem? Confia em mim E quem que é essa tal de Cássia? Sabia que você ia perguntar Então, tu lembra da Fernanda? Aquela que você parou de responder? Mas isso aí deixa abafado Pois é A Cássia é amiga da ex da Fernanda Ai, cara Por que que tem esses rolos sempre Com a sapatão? Tipo Sempre tá pegando uma Que é isso, a outra Tu me deixa Pai, tem garoto Eu ainda tô doida Ai, que é isso Não, chega Estamos prontas Chega Vamos Se ficar mais bonita, estraga Então tá, vambora Amiga Tu não tem noção O que que é esse Rio de Janeiro Cheio de sapatão Ai, que maravilha É, inclusive Eu tenho certeza Que vai ser amigo Que você tá aqui hoje, tá? Mas e aí Me conta E a sua ex? A Bru? É Assim, ela não aguentou O vai e vem, sabe? Eu te contei Que ela foi pra São Paulo, né? Ah, é E aí a gente tentou por um tempo Ficou tentando Mas aí, cara Namoro a distância É muito difícil Não deu certo É É Eu tô ligada Eu e o Pedro A gente passou por uma fase Assim, meio difícil Mas Ele fez o negócio funcionar Impressionante Ah, que bom Que bom, né? Quando tem um que Ajuda É mais fácil É, verdade Mas, ó Deixa eu te contar uma coisa Eu tô ficando com uma menina Muito legal, cara O nome dela é Cássia Olha como ela é bonita E ela é tão legal comigo A gente sai Olha o cabelo dela Que coisa linda, né? Linda, amiga Eu acho que você vai gostar dela Sabia? Eu tô doida pra te apresentar Você vai curtir Ela é linda Ai, amiga Eu vou no banheiro Já volto, tá? Tá, tá bom Beleza Carol Carol Ju, Carol Nossa, eu não esperava te encontrar aqui Arriba 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 Noque prego Arriba 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 Meu menino Nossa Eu convidei ela pra ir na sua casa amanhã Ela me falou que terminou com a namorada E tava se sentindo meio estranha Falei pra gente fazer um yoga E sei lá Não, é o famoso homem pro amigo, né? Já sei onde isso vai parar Tá Ah, nada a ver, viu Ah, tá bom Chama ela assim Acho que vai ser bom É isso, né? Pelo menos a gente se diverte É Seja família, é isso 1, 2, 3, 4 Tô, 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 tô Então você vai dar esse mar mais gelado daqui? Nossa, é geladinho, né? Eu tô morrendo com calor e agora tô de boa. Bizarro, né? Muito gostoso. Eu prefiro assim, também não gosto daquela água morna, não. É. Ai, amiga, que delícia isso, sério. Lembrava que era tão gostoso vir pra praia com você, curtir e ficar ali. Ficar mais tempo aqui, a gente tem muita coisa ainda pra aproveitar que a praia é cachoeira, a festa da noite também. Ah, é verdade, né? Inclusive... Muito louca essas bananeiras, né? Cara, uma delícia essa floresta. Queria descobrir que passarinha é isso, tá vendo? Uhum. Que delícia, nossa. Tá, mas vambora. Que tem gente chegando aí. Pátia, o que você vai colocar? Você quer ficar bonita, né? Ah, parece isso, carol. É um short, um biquíni, você tá no Rio de Janeiro, esqueceu? Ai, cara, essa é a melhor parte de estar no Brasil. Ai, com certeza, amiga. Muito bom, né? É uma delicinha, chinelinho. É isso aí. É isso aí. E aí Tchau. Tchau, tchau. Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Amigo E aí, você é lindo de mim? Amiga, você veio esconder, né? Ai, pois é, acredito. Ah, mas eu tenho um buchinhozinho, né? Maravilhoso, um lugar parecido. Só que eu levei um trabalhão pra chegar. Cheguei, cheguei lindo e maravilhoso. Vamos curtir. Vamos curtir muito. Começando uma bebidinha aqui pra gente. Ah, uma drink. Vamos começar a beber. E a senhorita só vai parar quando não lembrar que tem que voltar, porque eu vou te trancar aqui dentro de casa. Você não vai voltar de onde você vem não, meu amor. Você para com isso, hein? Não, não, não. Quero beber, hein, gente? Quero beber e dirigir quilômetros pra chegar até aqui. Vamos, vamos. Prepara um drink aí, Carol. Ó, eu peguei uns copinhos aqui pra gente. Ai, que desigualdade. Beleza. Ai, deixa que eu sirvo vocês, gente. Vocês são vizinhas, então eu que sou de casa. Tá bom, então. Não precisa pedir duas vezes pra mim. Eu já sento. Também não faço questão. Quando vai lá em casa, eu faço seus trabalhos. Um brindezinho, né? A gente merece. Ai, lógico. Uau, mas a gente vai tomar esse negócio puro assim mesmo? É. Cadê a Carol que eu conheço? Não tô te entendendo. Virava auto-shot, meu amor. A gente era jovem, né? A gente era jovem, né, amiga? A gente é jovem. E aí, vocês estão doidas? Tá, vamos, vamos brindar, então. Um brinde a muitos momentos maravilhosos. E aí, vocês estão doidas. 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 Então, não é? Então, quer dizer que você se casou com um boy? Ah, você não sabia, né? Não. Faz muito tempo que eu não vejo essa galera. Não converso com ninguém. Desde aquela época. É, o Pedro veio de Curitiba. A gente se encontrou no teatro. A gente se conheceu no teatro. E depois a gente ficou. E se mudou juntos pra fora do Brasil. Entendi. Você lembra aquela vez que um cara foi chegar em você e eu dei um chute nele? Ai, meu Deus. Coitado desse cara, eu lembro. Coitado mesmo. Agora não vai poder mais ter filho. Fazer o quê? Ó, dó. Escruto também, né? Ele mereceu. É, macho sem noção. Mas e aí? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu conheci ele e acho que tava no momento certo. Não sei. Tava no momento certo. Ele não tá mais? Ai... Não é isso que eu vim aqui pro Brasil pra descobrir, sabia? Eu... Sei lá. Deixei tudo lá e agora tô me concentrando em mim mesma, sabe? Justo. Mas e aí? Eu ouvi dizer que você terminou seu namoro. Você tava namorando, né? Ah... Eu namorei por quase dois anos. E bastante tempo, né? É... Ela é... Ela é linda, sabe? Fez literatura. É moderna. Tem uns olhos lindos. Sonhadora. Ah... Sua cara mesmo. Tem seu tipinho. É verdade. Mas e aí? O que aconteceu? Na verdade... Nada aconteceu. E esse foi justamente o problema. A gente era bem parecida, sabe? No começo foi aquela... Euforia... Da paixão. Mas... Esfriou. Então nada acabou. É... Rotina. Eu sei. Você não gosta da rotina. Olha... Se eu te falar que dessa vez nem fui eu que terminei. Foi ela. Hum... Sério? Sim. Mas e aí? Você quer me contar desse Pedro? Então cara... Eu... Não. Tá tudo bem. É uma longa história, mas eu tenho tempo. Pode contar. Eu não sei nem por onde começar, mas... Tá bom. Eu tenho tempo. Eu adorei ser dormigas. Eles também gostaram de você. Delicinha. Ter uma turminha tão linda assim, sabia? Ah, mas a gente não... Ficar junto o tempo todo, né? Não. Não tô falando sobre eles ficar junto o tempo todo. Falo saber conhecer alguém tanto tempo assim, sabe? É... Ai, sabe? Eu tô meio cansada já disso daqui, assim, essa festa. Vamos... Sei lá, próximo lugar? Então, achei muito legal essa... Olha se não são as pombinhas. Carol, eu tô indo procurar um barco. Eu quero um rolê mais animado. Hum... Tá bom. Eu vou ficar por aqui mesmo. Hum... Tá bom. Ó, podem ficar bem à vontade, tá? Tá, para de se ver. É... E se precisar de um brinquedinho, tá lá na última gaveta. Ah... Ai, cara... A Bia vive no mundinho dela, né? É, mas eu amo essa menina. Fazer o quê? É... E... Você... Sabe até quando vai ficar aqui no Rio? Ai, eu ainda não decidi, não. Entendi. Tá forte, hein? Tá bom. Tô... 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 Tchau, tchau. Olha só, tenho que ir, tá? Mas já, você me acompanha? Ó, vou me marcar de fazer aquele ouro que você falou. Eu quero te levar nos lugares legais que eu conheço aqui no Rio. Foi muito bom te ver. Foi muito bom ver você também. Então, tô pronta pra explorar o Rio de Janeiro com você. Marcada, hein? Vou aí. Tá, tchau. 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 Você quer conversar? Eu quero. Quero, mas... Eu não quero falar disso. Eu não quero falar da gente. Eu quero falar do sexo dos anjos. Quero, sei lá, falar se a Capituta aí não dá um bentinho, esse tipo de coisa, sabe? Olha, então preciso compartilhar uma ideia com você. Eu acho que outro dia eu descobri como eu posso destruir o capitalismo. É isso, é isso que eu tô falando. Vai, Água, prossegue. Pode ver, na minha casa vai ter que provar o meu café, hein? Ai, amiga, é saudade que você já tem lá. E que é? Eu só não lembro de um negócio. Você gosta com açúcar ou com adoçante? Meu, eu não quero nada, não. Quero esse café amargo igual a minha vida. Pera, mãe, que que é isso? Vamos botar um açúcar agora. Que história é essa de vida amarga? Um dia tão bonito desse? Ó, mas como minha avó dizia, não há nada que um bom café não resolva. Meu Deus, eu preciso de um balde então. Amiga, não sei, eu acho que eu te fiz cagada. Ai, amiga. Quem nunca? Ai, sei lá, sabe? Eu baguei tudo que eu tinha, tipo, meus clientes, tudo que eu já tinha construído, o Pedro. Eu não sei, cara. Eu acho que dessa vez ele não vai me perdoar. Eu não acho que você fez cagada. Você tá confusa, sabe? Depois de tudo que você me contou, que aconteceu em Paris, em Londres. E aí o Pedro também se envolveu com aquela menina. Eu não acho que é tão preto no branco assim, sabe? É, nossa, a hora que eu cheguei em casa e vi aquela cena, tipo assim, eu fiquei arrasada, sabe? E não é nem ciúme não, entendeu? Eu fiquei com a menina também, tipo, não é ciúme, mas é raiva. Mas não é nem raiva do Pedro, sabe? É raiva de mim mesma. Porque é confundente. Onde que eu tô levando minha vida? O que que eu construí, sabe? O que que vai acontecer? Eu não vou deixar nada quando eu morrer, você entende? Mas eu acho que é essa pergunta que você tem que se fazer. O que que você quer pra você, sabe? O que que você veio fazer aqui? Isso vai acalmar seu coração, cara. Ai, não sei. Minha cabeça tá a mil. Eu sei, mas... Hum... Olha só, esquece o Pedro. Esquece essa menina. E lembra o que que te trouxe até aqui. É... É, eu vim pra cá pra fazer esse casting, né, em São Paulo. Então, eu acho que vou focar nisso agora. Então é isso, entendeu? Foca nisso, cara. É nisso que você tem que focar. E aí, sei lá, o resto é o resto. Eu tive uma ideia. Por que que a gente não passa texto? Amiga! É antigamente. Sim, outra coisa. Eu tô de folga. Eu posso ficar o dia inteiro passando texto com você. Ai, eu quero. Maravilhosa. Por favor, amiga. Obrigada. Eu quero te ver bem. Eu não gosto de você com essa cara emburrada, não. Você sabe que eu te amo, né? Você pode contar comigo pra tudo, tá? Eu te amo. Sério mesmo. Obrigada. Sério mesmo. Ai, você é maravilhosa. Não sei o que eu faria sem você. Não faz, né, gata? Eu já te falei que eu vou te trancar aqui dentro de casa. Não vou deixar você voltar pra lá, né? Tá, mas me tranca dentro de casa depois desse meu casting lá em São Paulo, né? Bem, senão... Isso vai ser aprovado. Tô falando certo. Calma aí. Deixa eu lavar meu irmão. Aí... Aí é demais. Aí passa um pouco do Denise. Aí, ó. Que lindo. Vai. Quero ver se eu tô de irritação. Será mais brava? Isso não te irrita? Não. Eu não tinha como assim. Calma aí. Isso eu... Não sei. É... 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 Ai, eu não sei como te receber uma coisa que me irrita. É, do quê? Isso aqui, ó. Vô, aí é foda. Ai, é demais, eu acho. Parou, o texto foi. Mas tu não vai chegar lá e me esquecer de aquecer a sua voz, não, né? Tu lembra? Não. É mesmo? Garota, eu vou pedir que você fez certo. Ô! Mas você vai arrasar. Eu confio muito em você. Eu tenho certeza que você vai arrasar nesse teste. Ah, amiga, você tem certeza mesmo? Opa, amiga. Você é toda linda, toda maravilhosa, textosa na ponta da língua. Cara, você vai arrasar. Ó, você fica me elogiando assim, eu vou acreditar, hein? Ah, eu posso elogiar mais também. Dizer que você é cheirosa, gostosa. Ah, garota, você me manca. Você que falou pra eu elogiar mais, tá? Sei. Bom, mas já que eu não tenho chance com você, eu vou me arrumar, que a Cacau tá vindo me buscar, tá bom? Tá bom, então. Eu vou ficar com saudade, mas eu vou ficar bem. Fica bem, tá? Deixa eu levar uma casquinha de novo. Hum! Ai, Deus. Mas eu tenho a chance. Tá. Tá bom. Eu vou ficar aqui fazendo texto, tá? Tá bom. Touha." Ta, 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 ta. Tchau, tá, ta, ta. Tchau, tá, tchau. Uma lasanha Diretamente da prateleira do mercado Do lado da minha casa Saindo para a dona Ivana Idiota, cara Aqui, você sabia que eu já fiz Um bico de garçonete uma vez? Meu Deus do céu É muito emprego, gente Salva-vidas da coluna de férias Barista lá Daquele café no centro, também tem outro Fotógrafa de festa infantil E agora garçonete A gente faz o que dá Eu gosto dessa pessoa aí que trabalha com marketing Ah, eu também Inclusive Onde é que você sai daquele seu trabalho chato, hein? Agora é que eu não vou sair, né? Estou dando aluguel sozinha, preciso de estabilidade É Olha Não querendo te incentivar a nada Mas é válido lembrar Que aqui em casa você sempre vai ter uma cama Quentinha te esperando E assim Ficaria mais fácil você estudar para o seu mais claro, né? Uhum Olha É Não querendo pesar o clima É Mas assim, o dia foi lindo Você é uma graça Mas nada mudou, né? É Foi só uma ideia, só Uhum Eu vou terminar essa lavagem e vou embora Tá? Olha Mais uma vez Não querendo te incentivar nada Mas você Olha só Primeiro, você vai ter que gastar dinheiro com um bebê Tá chovendo Tá chovendo Olha essa chovinha, eu vou falar Olha só Tá chovendo muito E outra coisa As suas roupas As que você mais gosta, aquelas largas Estão todas ali Para você usar Maravilhoso Meu bem Olha só Eu não quero confundir as coisas Eu não tô falando que eu não quero nada com você, tá? Não é isso Mas eu não quero ficar dependendo de você Para nada Eu quero Quero conseguir ser a melhor pessoa que eu puder ser Para mim Sabe? Tá bom Eu entendo E eu respeito isso Eu tenho que acordar cedo amanhã Você vai me deixar dormir? O que que é? A questão é Eu vou te deixar dormir Ou você não vai me deixar dormir? Eu vou tentar Chata pra caramba Ai não Ou Perdeu a linha Totalmente Estranculou Tá bem bom Já tô arrependida já Vou pedir meu Olha essa nozinha que eu fiz Ou Aliás Que doente Você viu que eu troquei a roupa de cama? Eu fico não responsável Foi a última coisa que você me disse antes de ir embora Mentira Falei isso Desculpa Foi meio que necessário Final Tudo bem Eu vou te deixar dormir Quando ele vai começar Eu vou te deixar de dormir Eu vou te deixar de dormir Agora quando você vai me ter A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, é isso que eu amo do Rio de Janeiro Mas eu acho que a minha parte favorita do Rio Não é nem o Rio e essa natureza incrível Mas é o Carioca Eu sei que você ama o Carioca Fala sério, o Carioca tem que ser tombado como propriedade brasileira nacional Se a Curitibana falou Tá falado, né? Ainda mais com essas trancinhas lindas aqui Vou respeitar a sua opinião Ó, você fica falando assim Mas Curitiba é lindo, viu? É? Aham Eu tive que viajar o mundo inteiro Pra descobrir e dar valor pra minha cidade Eu tenho uma vontade de conhecer Curitiba Você tem vontade, é? Sim Vamos comigo então Eu sou uma curitibana nativa Eu te levo pra passear lá O que você acha? Olha Eu acho que eu vou Ah, você fica falando isso, garoto? Depois eu vou cobrar, hein? Jurado de mindinho Vamos? Vamos Mas agora eu vou mandando Que eu quero esse café aí Que você me falou Tá bom Aqui a gente vai continuar Lelo Esses bambus Sempre tem bambu Que pra onde quer que a gente vá It's the center of my life The center of my life The center of my life Essa arquitetura aqui Você me parou? Eu achei que tem uma vibe Romana, assim Não sei Eu achei lindo, né? Não sei exatamente o que foi isso Mas sempre eu vi É Você sabia que Toda essa estrutura aqui É uma história de amor? Sério? Sim Sim Ó A lenda diz Que um milionário Veio passar as férias Com o bebê dele aqui Em Rio de Janeiro E ela se encantou Pra esse lugar Sabe? E esse, né? É E aí Ele veio E comprou esse terreno E fez tudo isso aqui Inspirado nela Aí rolavam uns rolês artísticos Aqui A galera vinha fazer um som Tocar um rock Tinha sarais Não, é tão romântico Sabe que isso que você me falou Fez imaginar Não sei Quanta gente já deve ter se apaixonado aqui Quantas brigas Quantos beijos Quanto romance Será que alguém já deu um primeiro beijo aqui? Olha, não sei Mas se deu Tem inveja dessa pessoa Porque Esse lugar é muito lindo O que eu acho engraçado É que as histórias de amor Continuam se passando por aqui, né? Imagina quantas pessoas passam Com todos os dias Apaixonados De férias Tcharam Olha o que eu consegui pra você Você vai precisar Ah, meu Deus Mas você pra quê? Uma trilha ou o quê? Eu tô curiosa Olha Você vai saber Bora subir? Bora Uhul Olha isso aqui E a minha perna A gente tá ficando pampa É só de olhar Sério Olha Você vai ter que ser muito parajosa Eu chamei um amigo Pra pular com você E você vai pular sozinha Dessa vez Mas essa é a experiência incrível Fica tranquila Você é uma maluca Só tem você Que eu faria pra você Olha isso aqui O meu dinheiro é muito mais lindo Daqui de cima Ah, eu acho que dá pra nós duas pular Sinceramente Você é pequenininha Sempre comigo Ah, claro que não Deixa de ser medrosa Não pode A regra é você E o meu amigo Eu te abraço bem forte E aí a gente vai até lá embaixo Juntinha Entendi Vamos Não Oh, eu nunca te pedi nada Não tem como Você sabe Tá bom Da próxima a gente planeja Se tiver uma próxima A gente planeja E a gente vai juntos Pode ser? Tá Eu nunca te pedi nada Eu nunca te pedi nada Olha só Hoje tá tranquilo Vê sabe o que é Dá até pra tomar um banho Dá pra tomar um banho? Sim Mas essa água tá muito selada Como é que você não gosta de tomar banho mesmo? Vamos Suave Eu amei Fazia muito tempo que a gente não se via E parece que a gente se conecta muito fácil, né? Eu adoro que você tenha essa sua vibe De sempre estar entrando nas loucuras que eu te envio Você falou assim Partiu? Eu falei É agora Só bora Bora Foi muito bom Fazia tempo que eu não distraía assim Passava um dia inteiro todo agitado Eu também Nossa, foi incrível É, mas agora Eu vou indo Que é pra gente acordar no horário certinho amanhã Ah, você Vai se atrasar igual hoje? Não, né? Pelo amor de Deus Olha Eu não vou te prometer nada, hein? Garota Deixa de ser besta Não vai prometer nada Caraca, você é muito cara de pau Besta eu, né? Você ficou 30 minutos procurando um lugar pra gente fazer yoga Aí no final das contas a culpa é toda minha Você é muito lindinha mesmo, hein? Eu sou É? Uhum E você ser lindinha assim é bem perigoso Ah, é? É perigoso por quê? Digamos que eu fique um pouco tentada Hum, fica tentada? Fazer o quê? Olha Olha só Eu já vou ainda Amanhã a gente se encontra no horário marcado, tá? Tá, ó, não esquece A gente se despede agora no pôr do sol E a gente se encontra amanhã Tá, tá bom, tá bom, tá bom Antes do nascer do sol, hein? Beijo, tchau Não sei, tem alguma coisa do Rio de Janeiro Que me inspira, tipo, sei lá Explorar novos horizontes Eu tô muito mais amarela Novas loucuras, então vambora Se jogar Vamos Hum, que perfume gostoso Eu acho que eu achei meu perfume Eu acho que eu achei a oportunidade de tirar uma casquinha Eu gosto da casa Só que, sei lá Sabe quando você sente que não tá pronta? Ai, eu sei Mas a casa Pelo pequenininho é louca, assim, igual você, né? É só você conversar com ela Que ela vai entender Por exemplo, amanhã eu tenho o baile da serpente, meu amor Então eu também quero ir pra lá e arrasar, entendeu? Não sei, fica essa... Cara Mas eu acho que você tá se limitando, entendeu? Porque tem um monte de tipo de relacionamento diferente Não precisa ser essa coisa tradicional Desde quando você é tradicional? Sim Você sabe que eu gosto muito de você, não sabe? Olha Eu espero que sim, né? Porque eu estava presa a fazer aqui contigo agora Cara, para de me distrair Pô Tá bom, fala logo Não, é sério Sabe o que acontece? Eu gosto muito de você Só que eu sempre estrago as coisas E aí você me olha com essa cara Eu fico com vontade de te beijar Só que... Respira Tá, beleza Não pira Tá Olha Eu sabe que eu gosto de você do jeitinho que você é, né? Descompensada, problemática Com bipolaridade Vários ads Todos os estudos Com muito brilho Que é onde passa e encanta todo mundo E eu gosto desses olhinhos aqui Porque sempre tem um segundo pedaço E é claro que é porque você também pega gostoso, né? Cara, não dá para conversar sério com você Mas, sei lá Você não espera nada além de mim, assim? Claro que eu espero Espero muito carinho Muito amor E é claro A gente dorme muito gentil Eu te amo, garota Aqui, estava te reparando agora Parece que você veio preparada para escalar o Monte Everest E não fazer uma trilha Ah, eu estou me sentindo a Jane E você é o Tarzan Não sei Olha ele Caraca Vamos tentar chegar lá? Vamos Será que elas vão voar? Estão bem quietinhas Que eu acho que não vai ter perigo Estão cuidadoso, hein? Olha onde tem que estar Se elas são dóceis, assim, elas devem ser tratadas, né? Alimentadas Alguma coisa para elas comerem Eu tenho uma banana Eu tenho uma banana Que eu trouxe para comer Verdade A banana pode Para aí, meu irmão Ela é mais linda Olha só Espera que elas vão querer Essa aqui, né? Oi Oi Vocês são muito lindas Vocês são muito lindas Acabou, seu amor Eu quero dar mais um pouquinho para ela Calma O gato vem aqui, ó Olha isso Que lindo Chegamos, hein? Vou colocar meu biquíni, então Eu quero dar mais um biquíni Um beijo Comidada, chefe de A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL